E o Rickson, ele passava assim a pé, do lado assim, a gente tinha uma rapaziadinha que ficava sempre junto, sabe? Uma turma boa, tinha umas 20, um pessoal de uns 20 molecada lá, tudo fazendo bagunça. O Rickson passava quietinho do outro lado, ficava olhando, ficava olhando. Ele e uns cachorros, sabe? Ele tinha uns cachorros, eu me lembro que ele passava com os cachorros do outro lado. Aí eu falava, pô, o que esse cara fica olhando pra cá, não sei, tá sempre corujando. Aí uma vez eu falava, qual é, meu irmão? Tá olhando o que aí, meu irmão? Aí o Rickson veio quietinho, pô, e aí, tranquilo, o que vocês fazem aí? Pô, irmão, tu fica passando corujando o tempo inteiro aí, bicho? Aí ele entrou assim, começou a conversar, ficou um amigo, bate-papo pra cá, bate-papo. Mas eu não sabia que era Rickson, não sabia que era Grace. Até que um dia eu vi o Rickson brigando na rua, rapaz, lá mesmo, nesse mesmo lugar que a gente se conheceu, ali na Rua Barbosa, onde o professor ali morava. E meus pais moravam também ali, então eles eram vizinhos. Aí eu vi o Rickson sair na briga lá com um rapaz chamado Totó, um marinha, casca grossa, já com 18 anos de idade. O cara era militar, o cara, da marinha. Militar. Marinha. Era forte, o cara sarado, ele chegou a namorar minha irmã, o Totó, era o nome dele, falecido Totó. Era o Totó, o Ratão, o Bileco e o Fumaça. Eram quatro caras que chegaram lá na nossa tumba lá pra horrorizar o pessoal. E no final todo mundo ficou parado olhando o Rickson brigando com o Totó. E como foi? Ah, ele pegou, foi covardia, ele pegou o Totó, o Totó era maior do que ele, ele abraçou o Totó, jogou no chão, caiu montado e deu muito, muito, bateu uma surra nele, rapaz. Deu uma surra no Totó daquelas de bem dada. E depois os outros caras, o Totó, o Bileco, o Ratão e o Fumaça. O Totó até que ficou de escanteio, mas os outros três, eles rodearam o Rickson e o Bileco deu um soco por trás assim, pegou o Rickson, pegou um soco assim na boca do Rickson. Aí o Rickson caiu assim no chão, levantou, limpou a boca, seus filhos da mãe, não sei o que, eu vou voltar aqui, vou voltar, vou te pegar vocês. Ele sumiu, ele correu. Levou assim uns dez minutos, apareceu um Dodge, era o professor Hélio, estava o Hollis, estava o Rickson, estava o Roryon e estava o Helson, tudo dentro do carro. Aí o Rickson me chamou assim, maior tropa, né? Aí o Rickson quando me chamou, eu fui ali na porta, assim na porta de trás, e estava o professor Hélio dirigindo, né? Eu nunca tinha visto, não sabia quem era. Aí o Rickson, Pedrinho, onde é que eles se encontram? Falei, está tudo ali na Marquês de Paraná, com a Marquês de Abrantes, ali que é a hora que a gente, o pessoal se encontra. Aí nisso o professor fala assim, o Rickson, tem que pegar os quatro, hein? Assim, aí eu falei, aí eu fiquei assim naquela, tem que pegar os quatro, hein? E falou assim umas duas vezes para o Rickson. E o Rickson balançou a cabeça, falei, vou pegar os quatro? Pô, será o Rickson sozinho? Fiquei assim, aí ele foi, né? Quando ele foi, eu pulei dentro, eu já tinha um carro, entendeu? Eu pulei dentro do meu carro e tentei seguir, né? Só que o professor, ele fez um trajeto e eu cheguei lá primeiro. Eu cheguei primeiro dele. E depois eu vi o Dodd chegando. O Rickson nem esperou abrir a porta. Ele pulou pela janela e saiu andando assim de quatro, assim com as duas mãos, com os dois pés. Assim, atrás dos caras. E os caras sumiram. E o Bileco, ele conseguiu pular uma cerca que o Rickson não conseguiu pular. Era uma cerca de grade. Eu não sei se ele pulou ou ele entrou. Sei que ele fechou a porta, a cerca. E o Rickson não conseguia pular. Aí o Bileco ficava fingindo que estava armado com a mão assim para trás. Pô, vem aqui não, entra não, entra não. Pula não, não sei o quê. E o Rickson ficou... Assim, com a cara assim. Depois ele viu, o pessoal tinha sumido. Tinha todo mundo sumido. Depois ele voltou para ler no carro dele e foi embora. Aí passaram-se, assim, uns dois dias. Estava o Bileco, o Fumaça, o Ratão. Todo mundo apareceu ali de novo na rua Barbosa. E, de repente, o Rickson chegou por trás, já bufetado. Espalhou todo mundo. E o pessoal já sabia que ele era o Rickson Grace. Já sabia que eles tinham se metido em confusão. E eles correram, todo mundo correu. Mas o Rickson ficou atrás deles durante um bom tempo. Totó, Bileco, Fumaça e Ratão. Até resolver.